Olá meus bons sejam todos muito bem vindos aqui é o dog então quer dizer que você está tendo problema de direct x no arc certo eu vou te ensinar tudo que você precisa saber ativa seu sininho porque aqui o canal é dedicado também a problemas técnicos de games tá bom a resolução de problemas técnicos de games tem live tem gameplay tem nft games tem de tudo tá bom seguinte para você resolver esse problema de direct x do arc você precisa primeiro verificar as condições do seu direct x como é que faz você vai ver que sua barra de pesquisa e vai digitar dx diag certo apareceu aquilo ali o dx diag caso não aparece aquilo ali você pode fazer o seguinte apertar janela r e colocar também dx diag tá bom e apertar enter ok ele você vai aperta sim ele vai ele vai mostrar pra gente aqui a nossa ferramenta de diagnóstico do direct x tá bom nesse painel você vai ver qual o seu direct x o que está ativado que está desativado tá no seu direct x tá bom você vai vir aqui em exibir do lado direito lembre-se sempre disso o seu direct draw tem que estar ativado o direct 3d tem que te dar tem que estar ativado e a aceleração de textura de agp também tem que estar ativado tá como é que você faz para ativar isso e como é que você faz para ter o direct x correto para o seu computador você vai vir aqui na internet e você vai colocar aqui ó não vai digitar no google da microsoft direct x runtime tá ok aqui já vai ter o instalador da web ou download direct x end user runtime você vai clicar esse daqui download direct x end user runtime está bom você vai baixar aqui e você vai instalar tá baixando e instalando esse direct x end users runtime ele vai corrigir todos os problemas do seu direct x tá bom vai baixar e vai ativar o seu direct x você baixando e instalando o seu direct x você vai reiniciar o seu pc vem aqui desligar e reiniciar reiniciou o seu pc reiniciou o pc você agora não acabou ainda tá ativa o sininho aí que o vídeo não vai ser longo também mas vai te ajudar muito você vai vir aqui na sua parte do este computador tá você vai clicar aqui com o botão direito vai em propriedades tá você vai vir aqui ó início do painel de controle tá vendo vem aqui desinstalar um programa ok ok vem aqui ativar ou desativar recursos do windows ok vai abrir uma janelinha tá você vai vir aqui aqui vai procurar aqui ó componentes herdados você vai clicar no maizinho e vai aqui o direct play você clica no direct play clica no ok tá bom meu já tá ativado ok então você vai reiniciar seu computador novamente tá você vai vir aqui e vai apertar dx de ag novamente e vai verificar se está tudo ativado se todos os componentes do seu direct x estão ativados tá caso já esteja ativado antes mesmo fazendo esse procedimento do seu runtimes lá que você baixou direct x ele ainda vai corrigir os erros caso esteja ocorrendo algum erro no seu direct x tá bom se esse vídeo não te ajudou não resolveu seu problema comente embaixo tá qual o seu problema descreva o seu problema para poder te ajudar tá bom ativa o seu sininho se inscreve no canal aí que tem vídeo tutorial sempre de resolução de problemas técnicos tem live tem gameplay tem tutorial tem tudo beleza valeu demais meus bons